Oi, eu sou a Isabel, eu sou o Murilo e começa agora mais um episódio do canal Vida de Oco cujo tema não tem nada a ver com o candomblé. Gente, hoje nós vamos jogar um joguinho do Google. Antes de começar, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente ali na frente vizinha. Compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Bom, esse aqui é um joguinho que a assistente da Google vai trazer. Você que é muito bruto no celular. Eu quero ver a intro do joguinho. Você está com sorte. Ah, uma pergunta. Não. Tá. Duas. Eu. Eu. Murilo. Ótimo. Você vai receber a alcunha de sapeca. O que alcunha? Meu nome. Falou com propriedade. Por isso, vou te chamar de batidão. Primeira pergunta. A geografia. A categoria é geografia. A categoria é... Esta pergunta vale 10 pontos. O mar de sargaço não tem costa. Falso. Verdadeiro ou falso? Quem responde primeiro essa peca? Falso. É falso. Obrigada por responder. Só sobrou você batidão. Verdadeiro. Você já jogou. Você sabe quais são as perguntas. Não, não. Cada vez é diferente. Vamos conferir. Tá certo. Ah. Eu nem sabia que lugar é esse. O mar de sargaço fica no oeste do oceano Atlântico. E é limitado por quatro correntes marinhas. Eu não ia saber disso. Eu não sei geografia. Eu também falei, gente. É porque ele foi no falso. Eu fui no verdadeiro. Isso aqui. Mais uma pergunta. Vamos falar. E a categoria é idiomas. Esta pergunta vale dez pontos. O que quer dizer a expressão francesa? Dar um golpe com a mão? Ajudar? Recusar algo? Concluir uma tarefa? Ou apertar as mãos? Vamos começar com você batidão. Ajudar. Ajudar. Se é o que você acha, então tá. Então, o que você responde? Concluir uma tarefa. A gente vai ver que eu voltei errado. Ajudar. Arrasou. Eu só tô errando. A expressão significava cometer um crime, mas por volta do século XIX começou a ter o significado atual. O golpe com a mão é você assaltar alguém. Não, o primeiro era assaltar. Agora, não tá demorando demais. Ah, ciência. Isso é doer. Nada, gente. Ciência. Tá bom. Esta pergunta vale 15 pontos. Em que planeta do nosso sistema solar o dia é mais longo que o ano? Júpiter, Urano, Vênus ou Mercúrio? Vamos começar com você, Sapeca. Mercúrio. Ah, não. Não era Mercúrio. Eu tô encerrando. Eu não era Mercúrio. Eu esqueci. Então, o que você responde? Batidão. Passa na minha maioria. Júpiter. Eu não faço muita dúvida. Se eu acertar, tá. Vênus, não deu. Vênus está tão perto do Sol que pode dar uma volta ao seu redor em apenas 225 dias terrestres, mas o planeta gira muito lentamente sobre o próprio eixo. Um dia em Vênus equivale a 243 dias na Terra. Próxima pergunta. E a categoria é entretenimento. Ah, e a categoria, hein? É. Esta pergunta vale 15 pontos. Nossa! Em que ano estreou o primeiro filme da Disney no cinema? 1952, 1937, 1945 ou 1920? Você começa Batidão. E então, o que você responde, Sapeca? 1952. É, é 1937, se eu vou olhar. Quer ver? Eu acertei! Eu acertei! O Sete Anões estreou em dezembro de 1937, e foi o primeiro longa-metragem feito com a técnica de animação por célula. Chegou a hora da última pergunta. Ah, Isabel ganhou? Tchu-tchu! Nossa última parada é a estação adivinhação. Chute um número e a resposta mais próxima do número correto ganha mais pontos. Ah, Isabel, você trabalha com isso, não vale. Esta pergunta vale 30 pontos. Vai pra mim. Em que ano o Google foi fundado? Você começa Sapeca. 1974. Não, 1901? Você demorou demais. Só sobrou você Batidão. Claro que só sobrou ela, porque foi 1901. 1998. Excelente. É óbvio que ela foi muito bem. Vamos conferir. Eu demoro demais. Eu sou desgraçado, mano. Eu não acredito nisso, cara. O que significa massagem nas costas. Ok? Eu sou desgraçado, mano. Eu não acredito nisso, cara. Gente, eu não acredito que eu acertei no ano. O ano eu acertei. Eu ganhei 20 pontos ainda. Gente, só pra falar que eu chutei 98, porque é o ano de nascimento do Bruno, tá? Não foi, eu não sabia. Eu não tinha nem ideia. Enfim, a Isabel ganhou. Mira a pergunta. A categoria é literatura. Esta pergunta vale 10 pontos. Um romance famoso do século XVI recomenda o uso de gansos como papel higiênico. Verdadeiro ou falso? Você começa, Sapeca. Verdadeiro. Se é o que você acha, então... Ela é muito ridícula, né? Falso. Como que alguém recomenda gansos pra fazer papel higiênico? Muito bem. Não é pra fazer papel higiênico. Verdadeiro. Nota 10. Eu disse? O livro Garganto e Pantagruel, de Rebelais, menciona diversos papéis higiênicos pouco ortodoxos, mas o personagem Garganto afirma que pescoço de ganso é a melhor opção. Vai limpar a bunda? Vai limpar a bunda? E a categoria é arte. Eu também sei. Eu sou boníssima. Que movimento artístico abraçava o caos e o nonsense ao invés da lógica? Cubismo? Impressionismo? Dadaísmo? Ou cocó? Eu sei que você tá certa, mas eu não quero dar a mesma resposta que você. Só sobrou você, sapeca. Por que esse bairro de água? Eu sou um saco rabbi. Por que que? Eu acertei. Ah, Isabela acertou porque ela estudou sobre isso. Eu não vou dar. Tá. Mas é óbvio que ela vai acertar. Dadaísmo? Maravilha. A arte dadaísta surgiu na Suíça durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos para a próxima. E a categoria é idiomas. Vamos. Esta pergunta vale 15 pontos. Se alguém virou bolas no México, como essa pessoa está? Com medo, empolgada, confusa ou nervosa? Escolhi você para começar, sapeca. Com medo. Entendi. Só sobrou você, batidão. Confusa. Vir. Confusa. Muito bem. Mas ela virou bolas. Se você vira bolas, é porque sua cabeça está girando. Mas se você está em bolas, significa que você está em grupo. Agora não faz sentido nenhum. Você está em bolas, as pessoas são bolas. Você está em bolas, as pessoas são bolas. E a categoria é História. Hum, vai deshistoriar-se. Esta pergunta vale 15 pontos. Onde nasceu Júlio César? Onde nasceu Júlio César, Isabel? Paris, Roma, Alexandria, Opelan. Hora de começar, batidão. Não vou falar nada. Roma. Eu acho que ele nasceu em Alexandria. Interessante. Só sobrou você, sapeca. Alexandria. Alexandria. O Murilo é muito otário, né? Eu vou ver a sua resposta, mas você está certa. Veremos. Quer ver aqui? Você está certa, ela. Roma. Maravilha. Mas se você parar para pensar aí, foi um grande imperador de onde? De Roma, né? Não da Alexandria. Mas vai saber que ele nasceu em outro lugar. Uma família muito influente. Esta pergunta vale 30 pontos. Há aproximadamente quantos anos os cães foram domesticados? Hora de começar a peca. 1.875. Foram domesticados. É há quantos anos, não que ano? Começou. O que você responde? Como assim? Batidão. 320. É há aproximadamente quantos anos? Não em que ano. 14 mil. 14 mil. Eu cheguei mais perto. Convivem com humanos há cerca de 7 mil anos. Eu cheguei mais perto. Gente, eu estou chocada. Vamos aos resultados. É isso que eu estava falando. Antes de Cristo, minha filha. Sapeca, você arrasou e marcou 30 pontos. Batidão, parabéns pelos seus 20 pontos. Quem ganhou agora eu não sei. Fui eu. Foi? Foi. Ó, você. Calma aí. Eu perdi de novo. Ela acertou mais. Você foi. Calma, eu quero ver o que eu vou ganhar de prêmio. Você tem a prêmio? Tome o seu lugar ao lado do grande sabe-tudo e receba os luxos da vitória. Você ganhou a lanterna da barraca 7. Ela costuma apagar bem no meio daquele caminho esquisito para o acampamento, mas basta sacudir um pouco. Ou seja, você me deu um troço quebrado. E já resolve, hein? É isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fique com Deus e com os Orixás. Até a próxima. Valeu. Falou. E tchau. A gente trocou uma sinalização. Sim.